Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro, nos campeonatos que estão em curso e dos times do Brasil, nos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, 6 de nove de 2018, véspera de feriado, última partida do Brasileirão 2018, vigésima terceira rodada. Rodada 23, última partida, Brasileirão 2018. Última partida, hoje tivemos 3, 2x0, Fluminense vitória 0x0 e Santos e Grêmio 0x0 e tivemos a última partida com gols, 3 gols. Olha, a fase do Rio de Janeiro, meus amigos, meus amigos cariocas, rapaz, tá difícil. Bom, tivemos em Minas Gerais, no Horto, América Mineiro 2x0, Vasco da Gama 1. Meus amigos vascaínas. Vamos lá. Coisa e resultado, o Vasco é o primeiro time fora da zona de abaixamento com 24 pontos. Deu uma sorte monumental que o esporte perdeu, porque senão o Vasco entrava na zona de abaixamento. E não me vem com essa que o Vasco ainda tem um jogo a menos contra o Santos, mas o jogo é lá. Então, e com essa vitória, o América vai para nono colocado. Fica um ponto do Corinthians. Aí já fica seis pontos na zona de abaixamento. Já dá mais um suspiro. rapaz. Aí na próxima rodada, o Vasco joga fora de casa contra o Vitória. Outro concorrente direto. O América Mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O América Mineiro joga em casa contra o Ceará. Se dá um resultado adverso, o América Mineiro não ganha lá. O Ceará ganha. E o Vasco perde por vitória e o Vasco entra na zona de abaixamento. Se o esporte, que joga fora de casa, ou casa. O esporte joga em casa com o Cruzeiro. O Cruzeiro provavelmente vai com o time misto, porque o Cruzeiro tem um jogo pela Copa do Brasil na outra semana, contra o Palmeiras. Então vai com o time misto. Se o esporte ganha e o Vasco não ganha do Vitória, o Vasco pode perder a posição para o Ceará e para o esporte. Bom, vamos lá. Por que o América Mineiro ganhou do Vasco? Primeiro tempo, 80% do jogo só deu América. O Vasco deu um chute no primeiro tempo. Só deu América. O Vasco tentou se defender, até se defendeu, tomou um gol. Sei lá, o salto do Martins Silva, sei, foi uma bola cruzada, difícil, mas não sei, tive a sensação que dava para o Martins Silva pegar. o América Mineiro fez o gol. Depois que fez o gol, o América Mineiro recuou, é óbvio. Mas o Vasco estava meio... meio atabalhado. O Vasco estava muito tenso, o time do Vasco está muito nervoso. O sistema defensivo do Vasco não funciona. O Valentins continuando no Vasco vai ter que encontrar uma outra maneira. Jogar com três zagueiros. Ele vai ter que encontrar uma fórmula, porque está complicado. Está complicado. Luiz Gustavo zagueiro. Até a bomba dele é baixinho. Na verdade, ele joga mais de lateral. Ele, com lateral, ele ajuda mais. Ele é zagueiro, mas como ele estava jogando de lateral, ele ajuda mais. Os zagueiros do Vasco estão machucados, tem que voltar. A proteção à zaga ali, desse sábado, sinceramente, não vive um bom momento. Então, o América Mineiro, só deu o América Mineiro até os 35 minutos, mais ou menos, no primeiro tempo. Depois, o Vasco foi um pouco para cima, porque o América Mineiro recuou. Mas, no geral, o primeiro tempo foi do América. No segundo tempo, o América Mineiro recuou. Não conseguiu mais jogar, ou não quis mais jogar. preferiu apostar no contra-ataque. O Vasco já entrou com dois centravantes. O André Riz entrou lá, no Camargo Lopes. O Vasco foi para cima, partiu para dentro, melhorou, começou a jogar bola. Começou a jogar bola pelos dois lados, fazendo cruzamento, indo da linha de fundo, tentando chutar. Teve chance de fazer um gol. Tentou, tentou, batalhou, estava melhor, não deixou. o América jogar até que teve o pênalti em cima do Max Lopes. Que eu já vi lances piores e o juiz não dá pênalti. Porém, é, é discutível. O cara empurrou o Max Lopes. Ele deu uma exagerada, ficou lógico, mas o zagueiro do América dele empurrou. Mas eu já vi lances piores que o juiz não deu pênalti. Vou dar um exemplo. O lance do Fábio, ontem, no jogo contra o Botafogo, pancada que ele deu no Chiesa foi pior do que esse empurrão. Era pra ter sido pênalti também. Ele não deu. Não deu nem cartão. Apesar que se ele der cartão ele ia ter que dar o pênalti. Mas, foi pênalti. Foi pênalti. O Max bateu, empatou. Justo, o empate do Vasco. Vasco, primeiro tempo foi do América. Segundo tempo, sendo do Vasco. O América me faz um ataque depois do gol. 2 a 1. Parece que eu tava vendo o jogo do Flamengo com o Inter ontem. O Flamengo fez o gol, primeiro ataque do Inter, escantei e gol. 2 a 1. Igual. O que é? O reabraçado, os cariocas? Bola cruzada também. Jogador. O América me fez jogar individual, foi a linha de fundo. Jogou pra trás. Sobrou a bola. Já sou magrão. Pouco cruzado. Gol. Não deu nem pro Vasco comemorar. Parece que os times que a marca faz o gol tem uma descarga elétrica aí. Amolecem. Desconcentra. Aí depois do gol, o Vasco vai partir pra cima. O Vasco deu uma travada. O Vasco sentiu a pancada do gol. Tentou, mas aí parece que já faltou. Tipo, veio na cabeça. Pô, não é possível, cara. Corri, 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 a gente empatou, primeiro ataque dos caras, a gente faz o gol. Pô, não é possível. Bateu um desanho. O time ainda tentou, tentou, quase que faz o gol no finalzinho numa bola alçada dentro da área onde o jogador Vasco cabeçou pra trás e o goleiro fez uma defesa de mão trocada. Não foi tão difícil assim, tá? Foi tão difícil assim. Ele deu uma valorizada. E a bola não foi tão no canto. Foi bem pronta, mas deu tempo dele valorizar, ver que dava pra trocar a mão. Trocou. mas o Vasco quase que faz o gol. Mas não fez. E o Vasco perdeu. América melhor no primeiro tempo, o Vasco melhor no segundo tempo, mas o América foi mais eficiente e perdeu os gols. O América subindo na tabela, se mantendo ali. O América vai se manter ali naquele meio da tabela, dá uma caída depois ele sobe de novo. Time armadinho. Esse é o América. Dificultando pra muitos. Acho que não perdeu os cariocas lá jogando em Minas. Acho que empatou com o Fluminense. Acho que empatou com o Botafogo. Ou ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo, sei lá. Eu sei que acho que os cariocas ali não perdeu. Jogando lá. O Vasco da Gama. Bom, parabéns pro América, né? Parabéns pro América. Pô, e o Vasco, cara? Você vai falar, Magalhães, tu tá muito triste, cara. Pô, tá torcendo o Vascaíno? Não, cara, todo mundo sabe que eu não torço pro Vasco. Todo mundo sabe que eu sou carioca, canal Carioca, tô falando de todos os times. Todo mundo sabe o meu time correto, sabe que eu torço pro Flamengo, nunca neguei. Só pegar os vídeos do ano passado, torço pro Flamengo. não sou fanático, mas sou bem, sei separar as coisas, sei o que é o torcedor, sei o que é a análise, tenho que ser completamente imparcial com todos os times. O canal tá crescendo, graças a Deus, porque eu sou imparcial, não fico mentindo, ah, lógico que eu tô esse pontinho. Ah, o Vasco é o grande rival do Flamengo no Rio. Tá, mas a gente tá fazendo análise aqui, análise fria. Cara, eu tô preocupado com o Vasco, vejo. O Vasco tá fazendo as mesmas campanhas de quando caiu, cara. Aí você vai pegar aí vai ficar repetitivo. Como é que tá o comando do Vasco? É uma bagunça. O presidente entrou pela janela. Vou falar direto. Começou errado, vai terminar errado. Aí parece que o Vasco agora acertou uma parceria aí com a empresa de petróleo, que vai dar um dinheirinho aí em uns dois, três jogos. Mas é pouco. pelo Botafogo, uma zona também a diretoria, devendo a Deus e o mundo, conseguiu agora uma coisa, vai poder receber um dinheiro da Caixa, mas tá devendo tanto que Fluminense, devendo salário, agora já não paga plano de saúde. Onde é que estão esses três cariocas? Os três brigando pra não entrar no Z4, pô. Até o Flamengo, que tá aqui pelas tabelas, mas o Flamengo fez uma pontuação muito boa até a papada do mundo. Tá dando uma sorte que os times que estão na frente dele também estão dando a derrapada. O São Paulo derrapou, o Inter derrapou, então a distância do Flamengo por Lido não é tão grande assim, mas não vejo fôlego no Flamengo com o Barbieri pra brigar por título, não vejo, não sei que mude. Mas olha a fase, olha a fase do futebol do Rio. que coisa vergonhosa. Aí você vai me perguntar, Magalhães, o que o Vasco tem que fazer? Bom, primeiro não vai adiantar mudar o técnico mais. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico, time toma gol, time que mais toma gol do planeta. Tem que mudar alguma coisa, mudar alguma coisa. é. O Vasco dá um azar também que tem mais jogadores suspendos e machucados do que jogando. Cara, o Vasco tem que primeiro arrumar a casa, tem que arrumar a defesa. Senão arrumar a defesa não vai adiantar botar o time pra frente. O cara tenta jogar com três zagueiros, mas também é complicado, o Breno não joga nunca, o Breno esquece. a empresa que contratou um zagueiro agora, um volante, tem o Castanho que vem, se machucou, que faz falta. O cara, o miolo que protege a zaga do Vasco sinceramente não protege direito. Tem que encontrar um outro primeiro volante pro lugar de sábado, porque ele tá mal, tá mal. Ou jogar com dois zagueiros, jogar com três volantes, três volantes. Fazer o que muitos times estão fazendo, filho. Dar bola pro adversário e sair no contra-ataque. Treina bastante contra-ataque, faz um paredão na frente da zaga com três volantes, volantes de marcação. e três jogadores soltos lá na frente. Pikachu, Max Lopes e mais um com velocidade. Eu gosto disso, eu não gosto disso, mas o Vasco vai pra frente e toma gol, pô. O Vasco tinha que ter todas as peças na mão, o Valentim tinha que ter todo mundo na mão, mas também não tem. Toda hora machuca um, pô. Olha, meu amigo vascaíno. A situação do Vasco é preocupante. A situação do Vasco é preocupante. Fez um jogo hoje tempos distintos, América Mineira primeiro tempo, Vasco segundo, mas a América foi mais eficiente. América também não gostei do segundo tempo, recuou demais, sentou no resultado, não gostei, mas conseguiu se defender até um determinado momento quando tomou o gol, mas depois foi pra frente e fez logo o gol. A facilidade que é fazer gol no Vasco. O América ficou o último tempo todo atrás. Quando foi pra frente fez o gol, olha a facilidade. O problema do Vasco não sei se é tático e técnico e psicológico. Técnico ainda é. tático ainda é. Técnico é muito. Psicológico bastante. Aí a gente olha aqui os três times cariocas na segunda página da tabela. Mas meu amigo, meu amigo do Rezeco Magalhães, meus amigos que conhecem o canal agora, vai lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu pego o vídeo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu fiz um vídeo da primeira rodada e fiz um vídeo antes de começar o Campeonato Brasileiro. Eu fiz um vídeo antes de começar o Campeonato Brasileiro. Fiz esse vídeo com a minha expectativa sobre o Campeonato Brasileiro. Olha o que eu disse nesse vídeo. Olha o que eu disse. Você tá com preguiça? Eu vou falar. eu disse, pra mim os cariocas vão ficar na parte de baixo da tabela ainda a fila ressalva, talvez o Flamengo fique na parte de cima talvez o Flamengo fique na parte de cima agora os outros três cariocas vão ficar na parte de baixo da tabela, vão ficar na segunda página porque os times do Rio são fracos, o título do Botafogo foi ilusório vai lá meu amigo vai lá no vídeo, na primeira rodada e no vídeo anterior à primeira rodada que eu falei, eu come pra brasileiro, vê o que eu disse se não foi isso que eu falei, é o que tá acontecendo tava na cara os problemas políticos desses times é muito grande e o nível técnico do Campeonato Carioca foi horroroso o Campeonato Carioca foi muito fraco então meus amigos essa foi a minha análise de mais uma vitória do América Mineiro parabéns ao América Mineiro eu venho aqui mais uma vez falar de mais uma derrota do Vasco complicado então meus amigos essa foi a Resenta Magalhães aqui num jogo dois tempos distintos um pra cada time onde o América Mineiro foi mais eficiente então curam compartilhem e aguarde o vídeo eu fazendo o resumo da rodada tá então cura no compartilho inscreva-se no canal deixe seu like é muito importante seu like muito importante conta a participação de todos e a divulgação grande abraço até mais valeu fui tchau tchau